Diretamente dos estúdios da Bandico M, quem? Danilo Gentili, agora é tarde. Mais um Agora é Tarde pela Band, pela Band News FM. Hoje com a presença do desenhista brasileiro internacional, Mike Deodato. Hoje é dia nacional do evangélico. Parabéns para todos vocês. Parabéns. Muito importante isso, é muito legal que o Brasil é um país com liberdade de culto, não é? Aqui para ter ideia, você pode até cultuar o Henrique Cristo se você quiser, está tudo bem. Na China, por exemplo, não pode ter evangélico, o que me faz pensar o que será que passa na TV da madrugada deles. Enfim, hoje é dia do evangélico, mais uma vez parabéns. Inclusive, a Juliana preparou uma homenagem especial para os evangélicos, não é isso, Juliana? Juliana? Preparou uma homenagem aos evangélicos. Um tchau para eles. Peraí, homenageia direito, tá bom? Pega a graninha da plateia aí, beleza? Tem alguém aí, tem alguém? Tem aí? Muito bom! Tem alguém aí, não? Não, gente. Falando em Juliana, a Geise Arruda, agora ela está toda mostrando o resultado das plásticas que ela fez. Vamos ver o antes e depois dela. Ela ficou assim. Agora coloca como ela era antes. Com base em todas as plásticas e recalchutagens que a Geise vem fazendo, nossa equipe de profissionais conseguiu fazer uma simulação de como a Geise Arruda estará daqui 50 anos se continuar fazendo plástica. Ela vai estar assim. Esses dias aí eu vi uma matéria do Jairo Bauer no UOL dando dicas do que fazer se na hora do sexo a camisinha estourar. Você lembra o que é isso, Marcelo? Opa, eu lembro, fiz acho que três vezes já. Eu queria saber quem vai ter a frieza de falar, putz, estourou a camisinha, cacete. Deixa eu ver o que o Jairo Bauer tem a dizer sobre isso. Foi por isso que a gente preparou cinco sugestões do que fazer se a camisinha estourar. Sugestão número cinco. O que fazer se a sua camisinha estourar? Sugestão número quatro. O que fazer se a sua camisinha estourar? Sugestão número três. Ainda bem que o mundo acaba daqui três semanas. O que fazer se a sua camisinha estourar? Sugestão número dois. Não, sai da outra. Pela boca, a gente bota uma cola, a gente resolve num segundo. Eu vou colar a camisinha e tu fica quieto. Só tinha essa, não tinha outra. E o que fazer se a sua camisinha estourar? Sugestão número um. Daqui a pouco tem mais que deu o dato. O desenhista brasileiro mais legal. E aí, Jão? Começamos com um boletim macroeconômico. O setor de serviços cresceu 24% em Maringá e 69% no resto do país. No entanto, a inadimplência continua sendo a pedra no sapato do setor. Aqui o Jotinei Aparecido Pagliari, de 33 anos, mas conhecido como Débora. É um nome de guerra, né? Um nome legal. Nossa. Viu os dois rapazinhos ali, né? E chamou pra fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Tchaca-tchaca na buchaca até acabar o mundo. Os caras deram área e deixaram aqui a Débora sozinha. Né, Débora? É isso mesmo? Exatamente. Coisa de moleque, hein? Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. De repente, não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada e só foi pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Tá lindo, lhe repete, vai, quero ver de novo. Foi ótimo. Ah, tá reclamando de barriga cheia, hein? E hoje em dia, todo mundo tem direito aos seus 15 minutos de fama. Mas lhe deixo um conselho. Quando chegar a sua vez, não leve o seu filhinho. Meu querido Leonardo, olha que coisa mais linda, o filho do Silvio. Oi. Tudo bom, Léo? Tudo. Fala mais rápido, rapaz. Silvano, feliz aniversário, queridão. Bacana que a gente já tá trabalhando há uns três meses. Mas como eu disse, que a trilha de teatro, você tá lá ao vivo. Se der alguma coisa errada, você tem que se virar. Novo já foi. Para os colegas humoristas, para os comediantes, para os atores. Claro. Esse espaço, principalmente a rede TV. Esse menino... Não para, não para! Ou esse menino tá passando muito mal. Ou então, ele é o futuro Jim Carrey. E os alemães, que já são conhecidos pelos chucrutos e pelas palavras com 17 consoantes seguidas, se destacaram de novo. Desta vez, graças ao seu grande amor pelos animaizinhos. O que tá sendo estudado oficialmente na Comissão de Agricultura do Parlamento Alemão é a proibição do sexo com animais, Maria. Ah, que pena. É, não se pode comer animais, mas no sentido sexual. No sentido não vegetariano da coisa. Não vegetariano. Porque a lei atual permite, desde que os animais não saem feridos com a relação. Um animal não pode prestar queixa, né, meu bem? Até você saber se teve dano ou não. É, Maria... Tem delegacia de animal. Ela é, opa, doeu. É, não tem lei da Maria da Penha, nem vaca mimosa, né, não existe ainda. Está chegando a hora. O presidente dessa organização, ele afirmou, vemos os animais como parceiros e não como meios de gratificação. Animais são muito mais fáceis de entender do que as mulheres. Nossa. Com essas minas aí falando alemão, não dá pra entender nada mesmo, né? Ô, Jão, e aquele pivete lá que tava tendo espasmos faciais, hein? Será que melhorou? Então agora é só pegar, assistir e mandar pra ele torcer pra que dê certo. E ele não colabora. Como o próprio nome já diz, peraí, neguinho, segura aí, ó. Pô, quer aparecer mais, cara? Tem porrada, né? Segura, vai ter só a hora. Peraí, só se virou de fama daqui a pouco, tá bom? Ele, como o próprio nome já diz, ele se passa todo numa feira, né? Então tem os feiras, tem mais... Bom, né? Muito bom. Bom, momento de magia no ar. A gente vai exibir agora um episódio de A Magia do Olhar. Como sempre, mostrando imagens inéditas e impressionantes. A Magia do Olhar, capítulo de hoje, Cabeça de Ovo. A Magia do Olhar, capítulo de hoje, Cabeça de Ovo. Simplesmente impressionante pra cacete. Você sabe o que eu acho mais legal, que não só é uma coisa, um efeito especial maravilhoso, mas também, no caso do Léo, que tá ficando careca, um excelente tônico capilar. Porque você vê que o povo no cabelo faz bem, viu? E ele é tão mão de vaca que ele falou, não, isso aqui eu vou guardar, que eu vou fazer um melete na manhã. Depois, em casa, ele faz. Agora a gente vai receber aqui um dos... Antes de mais nada, obrigado, a BBS do Cairo, pelas imagens redidas. Agora sim, a gente vai receber aqui um dos desenhistas mais conhecidos internacionalmente e um dos meus preferidos, Marcelo Mansfield. Mike Deodato! Muito obrigado por vir. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Mike Deodato, dá pra dizer que você é o desenhista mais conhecido do Brasil lá fora, depois do Oscar Niemeyer, talvez, né? Não? É, eu acho que sim. Mas se bem que Maurício de Souza agora é na China, acho que já... É, e aí se o cara... Mas se for de super-herói, acho que sim. E se o cara tá fazendo sucesso na China, é meio mundo já que conhece. É, é verdade. E pra quem não tá conhecendo o rosto, por favor, Mike, explica... Explica não, dá uma listinha dos personagens que você desenha e já desenhou. Só pro pessoal ter uma ideia. É, Roma Aranha, Batman, Thor, Vingadores, Mulher Maravilha. É o que você pensar, eu já desenhei. Capitão América. E como que é o esquema? Você desenha toda semana, aí você vai lá pros Estados Unidos, entrega pra eles, ou você mora lá? É, não, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sabia, eu sabia. Eu sei. É uma pergunta idiota, né? Você tá fingindo, né? É, eu te coi, mas como que é o esquema de um desenhista do Brasil que desenha, que trabalha pro mercado norte-americano? É, bom, é, eu vivo desenhando. É, eu acordo às sete da manhã, vou desenhar, eu recebo roteiro por e-mail. Aham. É, é, leio o roteiro, faço os layouts, mando pro meu editor, ele aprova, aí, tudo pelo e-mail. Mando, escaneio a página. Você desenha no papel. No papel, mas se bem que ultimamente eu tô desenhando tudo no computador, só faço capa no papel. Quantos anos você trabalha pra Marvel? Dez anos já. Dez anos. Dez anos. Pro mercado americano, dez anos também. Não, dez anos. Você começou na ADC, não foi isso? Não, comecei na Malibu. Na Malibu. Comecei a editoras pequenas, agora a ADC foi o meu primeiro, onde eu fui primeiro notado pelo grande público. Foi com a Mulher Maravilha. Mas eu entrei em 91 e Mulher Maravilha foi em 94, na ADC. E como é que você fazia lá em 91, que em 91 a internet, o e-mail não era assim? Não. Não dava pra mandar o trabalho por e-mail, como que você fazia? É, aí eu tinha que mandar pelo correio mesmo. Era, mandava por fax, os layouts, eu não falava inglês também, então era tudo detalhado dos meus agentes, era bem diferente. E você mandava por fax o layout? E o original, como você mandava? O original tinha que ir pelo correio mesmo, então era três dias pra lá e pra cá. E se extraviasse desse algum problema? Já aconteceu, de extraviar uma capa aerografada da Bela e a Fera, pintada, eu tive que fazer toda de novo. Depois acharam, mas eu já tinha feito outra de novo. Puta que pariu. Como é que você chegou lá na ADC ou na Marvel? Bom, assim, começa em 63, quando eu nasci, mas não por isso, porque meu pai fez a primeira revista em quadrinhos no Nordeste, que foi As Aventuras do Flama. Aí, então, ele me incentivava a desenhar, eu via ele desenhando em casa e tal. E, quando, 13 anos, mais ou menos, eu comecei a querer fazer fanzines, ele me ajudou e tal. Fiz meu primeiro fanzine em 78. Assim, assim, aí a minha primeira, meu primeiro trabalho profissional pago foi a história da Paraíba em quadrinhos, em 85. E, em 86, eu tive, assim, minha primeira gostinha do mercado internacional, porque Ziraldo, que era presidente da Furnarte, ele me convidou pra participar de uma delegação que ia pra França. Que tava Maurício Tissouro, eu tinha 22 anos, tava Maurício Tissouro, eu tava Luiz G, Paulo Caruso, Chico Caruso. Tinha um monte de desenhista brasileiro já sendo notado lá fora. É, Laerte. E você tava lá, você tava ali com todo mundo. Laerte se vestido de homem na época. Por que você não faz uma Mulher Maravilha do Laerte? Seria legal? Seria bom, seria bom, interessante. E, então, na verdade, você tá falando do seu pai, todo mundo te chama de Mike Deodato, mas você é Mike Deodato Júnior, então. É, e na verdade eu sou Deodato, Thalmaturgo, Borges Filho. E, por que eu ia perguntar, como é que tem um Mike na Paraíba? Porque o Mike é só pra inglês não enrolar o... o americano não enrolar a língua, dizendo Dildato, Thalmaturgo, aí... Thalmaturgo, aí era Mike, fô. Mike. Aí, pra mim, assim, mudar de nome, tranquilo, eu só queria trabalhar mesmo. Quando que seu pai fez... mudar de nome, dane-se, o problema é o Aerte que mudou de roupa, não é? E quando que seu pai fez o Flama? Foi em 63. A gente tem um desenho aqui, cadê? Esse era o Flama? Exatamente. Hã? É o bilhete aos leitores. Era bem grande. Qual era o poder do Flama? Nenhum. Nenhum. O poder dele era até a figurinista do Faustão, esse era o poder dele. É, mas eu tô vendo... desculpa aí, mas põe o Flama aí na tela, que eu tô vendo ali, o poder dele tinha um pacotão ali, ó. Olha aí. Hã? Olha lá, tá vendo? E meu pai fazia, assim, era um programa de rádio, ele fazia a voz do Flama, ele era o Flama, na verdade. Ah, teu pai era o Flama? Era. Ah, então esse pacotão aí, ele baseou... E eu perdei esse pacotão. E qual foi o seu primeiro personagem? Foi super-herói também? Meu primeiro personagem foi o Ninja, original, né? Mas na época ninguém conhecia Ninja, então Ninja pra mim tá bom. Que ano que foi? 78. Você tinha uns... 15 anos. Tem foto do Ninja aí, cara? Não, não. Olha o Ninja. Ah! Ó, legal, meu. O Ninja, o último mercenário. Olha aí. Nessa época aí não tinha o Ronaldinho ainda, né? Porque tem outros mercenários. O Ronaldinho Gaúcho. E qual que era o poder do Ninja? Nenhum também? Nenhum. Nenhum pacotão? Nenhum pacotão. Quantas páginas você desenha por dia? Hoje em dia eu desenho uma página por dia, mas eu já cheguei a desenhar quatro por dia. Aí terminei baixando no hospital. Aliás, minha carreira se interrompou por causa disso. Ah, é? Nos anos 90, que eu começava trabalhando demais, demais. Muita gente me requisitando. Cheguei a criar um estúdio, entre aspas, que eu desenhar, os caras desenharam no meu estilo. Aham. Mas aí a qualidade baixou muito. Quando terminou o meu contrato com a Marvel, que foi de 95, em 98 ninguém me queria mais. Porque foi caindo por causa que muito trabalho foi ficando esgotado. Isso refletiu no trabalho. No trabalho. Aí ficou ruim mesmo, ninguém me queria. Aí foi quando eu notei que eu tinha que mudar alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a mudar. E o que você fez nessa época que o pessoal estava rejeitando o seu trabalho? Bom, assim, eu tive que fazer um monte de coisa. Uma das coisas foi, eu fui trabalhar pornô também. Você chegou a desenhar pornô? Pornô, foi. Demorava muito, mas... Você chegou a desenhar o Flama? Era um personagem bom por pornô. Não, é porque assim, por conta dos problemas que eu tive com o editor e tal, ele me prometeu um trabalho e depois não queria me dar mais o trabalho. Eu tinha recusado vários outros. Aí fiquei sem ter o que fazer. Então, terminei fazendo pornô. Não me vergonha, achei bom. Foi uma experiência boa. Aqui para o Brasil você fazia pornô? Não, era para um site, era de Lori Benson, uma atriz pornô da época dos anos 90. E aí era homem com homem? Era bizarro. Bizarro? Era demônios com mulher. Isso já não é bizarro, isso é super bizarro. A gente tem uma imagem de um pornô que você fez, Cadê? É um robô. Oh, não, minha filha está ali, rapaz. Peraí, a tua filha é loira? Ela tem 22, ela tem 22. Tua filha é loira? Você falou que... Ah, ela está assistindo. Ah, é um robô e tem mais um? É, é tudo nesse livro aí. Aqui a gente vai ter que perder uma meia hora para você me explicar onde é que estão enfiando alguma coisa em alguém aqui. Mas eu acho que você fez coisa mais bizarra que isso, já. Foi? Recentemente você fez uma história... Ah, é verdade. E você colocou uma pessoa nessa história. É, é verdade. Por favor, imagens aí, Cadê? Não, essa eu tenho vergonha. É mais bizarro que isso. Dá um zoom no detalhe. Essa aí é bizarro. Não, é porque o povo dizia que... Não foi coincidência, você quis desenhar o Roger mesmo. Não, não. É porque o povo dizia, não, você só está desenhando todo mundo bonito e tal. E tal, eu... Mas você é fã do Roger. Foi, foi. Aí eu, assim, eu já tinha homenageado Ted Corrêa, Ted Corrêa, do Nenhum de Nós, no Novos Vingadores, no Aventura do Demolidor. Ele está correndo lá, as bombas atrás dele ali, uh, correndo. Aí, assim, nessa história, é uma história de basquete. Aí tem muita cena de plateia e tal, aí eu pegando foto na internet de gente, na torcida. E eu não ia poder botar as caras de todo mundo. Só esclarecer que não sou eu fazendo o basquete aí na historinha. O cara falou do filme pornô, depois do basquete. Ah, você não está no basquete, ok. Aí, assim, eu vou botar rostos conhecidos, amigos meus, assim, para homenagear eles. Aí eu perguntei a Roger se ele topava, ele disse que sim. Aí... Já topou fazer a G, não ia topar, apareceu. E você também desenhou um outro colega nosso. Coloca aí o cartaz do show do Léo Lins e desenhado pelo Mike. Cadê? Esse aí, ó, que legal. Bem melhor. Ficou com o jeito de homem, né? Aham, ficou parecendo um homem. Ficou, ficou parecendo um homem. Então, daqui do programa você já desenhou o Roger, já desenhou o Léo. E eu vou te dar um presentinho, o dia que você quiser desenhar o Mingau. Tá aqui. Por favor, Juliana. Eu não entendi. Deixa. 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 Pelo amor de Deus, deixa. Qualquer momento, podemos voltar com Juliana estourando. O cara tem que fazer tudo, né? É, tem que fazer tudo nesse programa. Vamos ver um pouquinho do seu trabalho na Marvel. Você está desenhando Vingadores atualmente. Vingadores. Uma ótima fase para desenhar os Vingadores, porque eles estão com tudo depois do filme, né? É verdade. E é um novo escritor e muito bom. O filme... Você não pode falar nada, porque... Não, porque, assim, não foi divulgado nada ainda. Ah! Segredo. E a gente contou em primeira mão o que você está desenhando os Vingadores aqui? Não, não. Não foi divulgado isso aí. Ah, tá. Só não pode falar do que é. Você não pode falar do que é? É. Porque é um dos alienígenas e tal. Tá. Ops, apaga. Apaga. Agora, o filme chegou a absorver alguma coisa do seu trabalho nos Vingadores? Algum traço, alguma coisa que você criou? O Hulk, ele foi baseado no meu Hulk, me disseram isso. Ah! Aí, fiquei bem orgulhoso também. Vai entrar agora no próximo Homem de Ferro, tem uma armadura do Iron Patriot, que foi eu que criei. Aí, ah, não estou ganhando nada por isso. É só você e a Betty Ross que pode... Ó, é só ver minha roupa. Já quase? É só você e a Betty Ross que pode falar, meu Hulk. É, assim, meu Hulk. Meu Hulk. Tem imagens do trabalho dele nos Vingadores. Cadê? A Angélica também pode falar. Ted Corrêa apareceu. Esse aí é o Ted Corrêa. Tá aí, ó. É o Ted Corrêa explodindo no Vingador. Ele tá do Corrêa do jeito meio assim. É, é o que você tinha falado aqui. Tem mais, cadê? Vingadores. Ah, pronto. Esse aí é o Novos Vingadores. O Coisa é a minha cara, né? A Coisa. A Coisa. Quanto tempo demora? Porque é uma cena complexa. Quanto tempo? Um dia? É, não. Como essa é uma página dupla, então levou dois dias e meio, porque é bem complicado essa. É você que dá a cor também? Não, é um filipino, Renê Eberedo. Aham. Tem mais? Pronto. Isso aí eu fiz com Copic, que é um marcador. Você fez Copic? Com a pica? Não, não. Você ainda tá pensando. Foi só uma piada grosseira. Cadê? Não, Copic é um marcador que dá gradação no meio tom e tal. Então, assim, mesmo sem a cor, ele teria todo esse degradê aí. O seu traço evoluiu bastante? É, eu penso que sim. Assim, assim, e não o traço, acho que principalmente a narrativa. Eu entendi só depois dos 40 que a história é mais importante do que o desenho. Só depois dos 40? É, alguma coisa aconteceu, assim, foi um break. Você já tá dando uma dica pra quem tá começando a desenhar. Não espere 40 anos pra descobrir. A história é mais importante que o desenho. Exatamente. Sempre. Sempre. Eu não posso usar a história pra me mostrar, eu faço um desenho incrível, não. Tudo que eu botar na página tem que ter um sentido, pra contar a história bem. E demorou um monte pra entrar isso na minha cabeça. É uma coisa que cineasta brasileiro podia aprender. Não, primeiro a história, depois o formato, não é? Isso. Primeiro a história, sempre. Vamos ver um desenho seu do Vingadores antes, pra ver como o traço evoluiu. Cadê? De que ano que é esse desenho? Em 1995. 1995. É. Evoluiu muito o traço, não? É, o traço, e assim, e se você acompanhar a narrativa ali, é bem confuso. Eu não me importava se a mudança de câmera ia confundir o leitor, eu só queria que pra ficasse bonito. Você queria, esse aqui é o Mike Deodato, esse é o Mike Deodato desenhando. E você estudou anatomia pra fazer desenho? Não. Não? Tudo que eu aprendi foi copiando de gibi. Ah, é? Foi, foi, meu professor foi o de gibi, e meu pai também, que me ensinou muita coisa também. Porque tem desenhista que não estuda anatomia que o desenho fica completamente maluco, né? Tem o tal de, se eu falei certo o nome, Rob Liefeld. É, eu acho que, eu não sei se é Rob Liefeld, eu sei que ele é um safado, né? Bom, pra entender por que ele é um safado, é, é, vamos ver o desenho dele aqui, o Capitão América, cadê? Olha como ele desenha o Capitão América, você vai explicar o que que tá errado aí. Mano, tem dois Capitão América. Aí, 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 refizeram do lado como esse Capitão América seria pelado, pra ver como tá errado o desenho. Não é? Olha isso, e, 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 e... E a tarja preta ali. E a tarja preta ali. E olha como seria ele no filme. Ele no filme seria assim. Acho que esse cara não manja muito bem de anatomia. É, não, ele manja de enrolar os outros. Agora, é, você já deu uma bola fora em anatomia, assim, alguma vez? Já, já dei muitas, mas... Mas não desse tamanho. Desse tamanho, não. Desse tamanho, não. Naquelas histórias pornô, tem umas, anatomia bem rara. É, o seu pai também exagerava, mas não era no peito, né? Era no, no flama, foi outro exagerado. Era coisa de família. Coisa de família. A gente tem uma mulher maravilha desenhada por você, cadê? É, assim, era, era bem selvagem mesmo, assim, ah... De que ano que é? Isso aí foi de 94. E a gente... Assim, ah, eu fazia ela bem sexy, botava a tanga dela, uma tanga realmente. Quanto menor a calcinha dela, mais as vendas aumentavam. Você sabe que um monte de moleque pega essas mulheres maravilhas aí e vai pro banheiro. É mesmo? Porque tá faltando papel higiênico. Não, porque a imagem gráfica é interessante. Você alguma vez ficou excitado desenhando? Ai, essa coxa aqui que eu vou fazer uma bunda muito grande. Você ficou excitado desenhando? Porque vendo o desenho é onde o moleque fica. Tô pensando na resposta que a minha esposa tá ali, a minha filha também. Cadê ela? Ali, ó. Cadê? Uhul! Olha! Aquela é sua filha? É. Da esquerda? Isso. Tá bom. Então, como na vida real, você desenha bem também. Não, então, assim, na verdade, não. Não, não. Claro que não. Eu tô vendo aqui, qual é a liberdade que você tem pra mudar o uniforme do personagem, por exemplo? Nenhuma. Só se eles me solicitarem, assim. E eu não sou bom pra criar o uniforme. Eu já tentei fazer um do Thor, ele ficou parecendo um... A gente tem o desenho. Ah! Cadê? Vamos ver o Thor. De barriga... Meu Deus do céu. Então, é por isso que eles não me dão muito essa missão. Esse Thor não durou muito, né? Não, mas todo mundo me lembra. Sempre que tem uma lista dos piores uniformes dos anos 90, entra esse aí em primeiro lugar. Ó, é Mike Deodato sendo lembrado, não? E agora, vamos falar de uma coisa que você quer mostrar e que eu também acho muito interessante. Eu quero que você mostre. Meu livro... Bom, esse aqui foi um livro feito literalmente com amor. porque são cartões... Na verdade, são cartões de aniversário que eu fiz pra minha esposa e minha filha. Que tá ali, mostra ela de novo ali. Olha aqui. Quando ela fazia aniversário, fazia o cartão assim e dava pra ela. É, elas são personagens desse livro. Então, assim... E minha esposa sempre imoldurava, eles botavam lá na escada da gente, na casa da gente. E todo mundo chegava, achava... Puxa, tem que publicar isso, tá? E eu sempre achava que não tinha sentido, porque é coisa pessoal. Mas, aí um dia chegou... Como é o nome dele? Pô, esqueci dele. Homem-Aranha, Thor. Eu acho que você só conhece super-herói. Ah, não, Mano Gois. Foi Mano Gois. Chegou na casa e disse que ele ficou me aperrando. Tem que publicar, tem que publicar. Aí, assim, eu comecei a notar que tem muita situação, mas que todo mundo se identifica com ela. Muita. Aqui, por exemplo, eu me identifico total com essa aqui, ó. Que é uma mulher me dando tiro. É isso. Essa é a minha vida. Agora, essa é tua mulher, é? Você falou que é baseada em fatos reais, hein? Não, assim, não com a arma, né? Mas ela é bem ciumenta, porque também, claro, né? Claro. Esse livro pode comprar onde? É esse que só está vendendo na... Na Comics. Na Comics, que fica na Alameda Jaú, 1,998? Isso, isso. Na Comics, né? Na Comics Bookshop. Só lá que encontra. É, por enquanto. Daqui a 15 dias vai ter nas bancas de VIP aqui de São Paulo, vai ter. Mas, por enquanto, só lá. Mas você está fazendo um trabalho para o Mauro de Souza, não é? Sim, eu fiz o Anjinho. O Danilo Beiruti esteve aqui com o Sidney Guzman e ele fez o Astronauta, que é excelente, que eu ganhei ali e tal. E você está fazendo uma graphic novel do Anjinho? Não, na verdade, eu fiz uma historinha do Anjinho para sair no MSP 950. Ainda não fui contactado por eles para fazer uma graphic novel, porque eu tenho um contrato com a Marvel, assim. Eu ia adorar fazer, mas ainda não... Mas tem um desenho seu do Anjinho, cadê? Olha, ó. Que anjão, hein? Um anjão. Ele me falou que lá as funcionárias lá da MSP, do estúdio lá, querem que façam um boneco inflável dele. Agora, e aquela história que a gente estava conversando sobre o Agora é Tarde, chegou a fazer? Sobre apresentador de talk show, que pode ser um super-herói? Sim, sim, fiz, fiz. Eu não sei se você viu, mas eu acho que você vai gostar. É? É. Ele virou um super-herói? Virou um super-herói. Igual pedir? Foi, ficou legal. Ficou legal. Quero ver. Cadê? Cadê? Tá aí? Vou ver agora com vocês. É, é, acho que isso é... É, vamos colocar uma trilha sonora no fundo? Pode ser? Porque eu tô vendo agora com o público essa história, hein? Enquanto isso, no Laboratório Secreto do Cientista Louco, Danilo Gentili. Finalmente eu descobri a fórmula para os poderes do Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha. Legal. Agora eu virei o Homem-Aranha, virei o Homem-Aranha. Perfeito. É perfeito. Mike Deodato, muito obrigado por vir, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Os melhores desenhistas do Brasil. Léo Lins. A Mike Deodato deixou umas revistas aqui, eu sei que você é fã, aguardamos para você. Pô, valeu, cara, eu vou querer mesmo. Tá. Eu já ia pedir. É, eu sei que você ia pedir. Pedir é com o Léo, né? E aí, o que você fez? Pô, entrevistei um astro internacional aí. Eu sou o cara internacional aqui do programa, né? Ah, você também? O Mike Deodato é, você também? Você é daltônico, Léo? Oi? Você é daltônico, Léo? Não. Eu vou dar a roupa. É isso aqui. Não foi nada, mim, não correu. Engraçado o surdo falar de um cego, né? Muito legal, né? Isso aqui é o Tony do figurino, Tony. O Tony do figurino. O Tony tem o olho bem vivo, viu? Todos. Falei com o Alejandro Sanz. E aí? Alejandro Sanz, fiz uma entrevista exclusiva com ele. O Tony é bom de olho. Ele tava afim de você, viu? Tava achando sua cueca lá no camarim. O Alejandro, você falou com o Alejandro Sanz? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. 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 É, ele tem várias músicas aí de sucesso. Ah, o cantor. O cantor. Alejandro Sanz. Tem músicas em novelas. Tipo qual? Tipo, não lembro agora. Mas Marcelo, Marcelo conhece, com certeza. Alejandro Sanz aí, Marcelo. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama. Marcelo. Mas parece Calbi Peixoto. Isso aí é o Alejandro Sanz, tá? Não é meio... Não é meio... É que eu gosto do Calbi. Tá bom. Isso aí é o Alejandro, não? Não, é o Calbi. Ah, muito obrigado. Serve nem pra isso. Quando tiver um merchan, ele fala. Oba! Então, entrevistei o Alejandro Sanz, exclusiva, tá sensacional. Ele foi muito simpático, cara. Super gente boa. Ah, é? Foi. Engraçado que você vai falar com celebridade internacional, recebem bem, fazem piada. Aí você vai falar com um cara que faz novela, caga por você. Não, não. Ninguém fala, não aceita brincadeira, não topa fazer piada. Não, porque novela é uma coisa séria, o mundo todo. Vamos ver. Agora eu vou conversar com um dos maiores artistas da Espanha. Não só da Espanha, como da Europa. Não só da Europa, como da Terra e, quiçá, do mundo. Alejandro Sanz. Eu não posso interrompiar você, se fala assim. Não, mas você é uma honra pra mim estar aqui no seu lado. Um prazer. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Quando eu falei que ia vir te entrevistar, eu coloquei nas redes sociais, algumas pessoas me mandaram mensagens pra poder... Te elogiando. Falaram, ah, fala que ele é lindo, gato, gostoso, tesão, pacotudo, já não é o que significa chuchu caliente, chuva de verão, pois me deixa molhadinha. Chuchu caliente, mas você não conhece. Conhece o chuchu caliente? Não, não conheço. Ah, tá. Fúria Espanhola e Rocambole do Amor. Esse aqui foi o Tony, nosso figurinista, que mandou esse elogio pra você. É um prazer pra mim. Um beijo pro figurinista. Um beijo pro Tony. Exato. Ele vai ficar molhadinho agora também. É um prazer não, né? O importante é ser amor. Você tá aqui divulgando, eu tô aqui com o seu CD. La Música No Se Toca, CD que tá sendo um grande sucesso. Eu vi, imagino que seja verdade, que você não apenas canta, como você escreveu todas as músicas aqui. Eu sempre escrevo todas. Você sempre escreve todas. E isso é pra você não ter que dividir o dinheiro com o compositor, não? Exato. Exato. Muito bom. Muito bom. Não, mas para mim é melhor componer solo, porque não sei compartilhar as emoções com outros músicos. É complicado. E eu vi que teve uma aqui também, a música número 7, Cê Vende. Eu achei muito interessante. Você fez uma ação no Instagram. As fotos das pessoas que estavam no Instagram entraram no clipe da música. Queremos fazer o vídeo original e também o de as fãs. Isso é ótimo, porque envolve os fãs. Eu confesso pra você, Alejandro. Eu gostaria muito de ter participado desse concurso. Fiquei com inveja de quem tava lá. Mas eu não tenho Instagram. Eu tenho Facebook. Aí eu trouxe algumas fotos minhas. Pra quem sabe num próximo clipe... Tem isso aí? Tem, tenho aqui. Essa foto foi no Museu em Londres. Eu chamo ela de... O Brasil em 2099. Tá? É isso aqui, ó. Ah, tá bom, né? Eu fui viajando, imagino que você vai gostar. Acho que isso aqui vai dar um colorido no seu clipe. Muito bonito. Muito bonito. Eu disse que o importante é o amor. Essa é clássica. A foto em Roma. Roma, a cidade do amor. Então, olha só. Essa daqui, acho que vai brilhantar muito o seu... Um próximo clipe também. Essa é tão bonitiva. Está uma falda muito, muito cómoda pra ir a festa, assim. Não? Isso ficaria bonito num clipe. Então, eu tenho chance de entrar num próximo clipe, então. Você está no próximo clipe. Muito obrigado. Eu fico honrado, fico honrado com isso. Como você fez essa promoção no Instagram, eu fiz uma promoção também. Ok. No Facebook, pra uma fã conhecer você. Ok. A pessoa que fizesse a frase mais criativa sobre Alejandro Sanz ganhava a promoção. A frase foi Alê Te Amo. Que bonito. Que oriquilé. Eu achei original, original, criativo. Ela ganhou a promoção. Está aqui, pode entrar, fã. Ela gostaria de lhe conhecê-la. Está mole, até bateu a cabeça na luz. Ela está emocionada. O sonho dela... Ela está emocionada, né? Muito. Muito bonita a frase. Foi de coração. Obrigado. Ela está emocionada em te conhecer. Ela queria perder a virgindade contigo. Senta, senta aqui. Você queria perder a virgindade com ele, né? É. É, pena que já não pode mais, né? Tinha que voltar no tempo pra isso. Vocês vão poder jantar essa noite. Eu sortei um jantar. Desculpa não ter te avisado. Ok. Desculpa não ter te avisado. Meu melhor de mal em sala. É, porque eu fico muito ocupado. Você sabe como é essa vida de artista de sucesso, né? Mas então vocês vão jantar hoje à noite. Aproveite sua estadia aqui no Brasil. Alejandro, muito obrigado. Tá legal? Um prazer. Um prazer. Alejandro Sanz e a fã louca. O cara é internacional, o mundo todo conhece. Aí você fala, não, eu tenho uma foto. Ah, é? Cadê a foto? Aí você vai falar com o cara que faz novela? Eu tenho uma foto. Não, isso é sacanagem. Não, não quero. Eu não quero nem ver. Não, não, não quero ver. Não quer nem ver a foto. É porque novela é uma coisa importante. Você não pode brincar com esses caras. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Novela é uma coisa que pode mudar a vida das pessoas. Mas e o Tony é fã dele, né? O Tony é fã, cara. O figurinista que tivesse. O cambole do amor. É, o Alejandro aqui autografou. Tá aqui, ó. Olha, o Tony. Ele mandou entregar pro Tony. Pro nosso figurinista. Aqui, ó. Não deixa fugir, não. Ele mandou dar de presente. É o nosso figurinista. Alejandro Sanz. É o Tony, figurinista. E olha, o CD é pra você e não gostei dessa gravata, tá? Valeu, obrigado. O Agora é Tarde e volta já, já. Muito obrigado. Tem Jornal da Noite já, já. Voltamos na próxima semana. E agora, o Traja Rigoso. E agora, o Traja dafür. E agora, o bebê da Noite já, já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto